O que é a conferência de imprensa da Antevisão ao Santa Clara Clube Desportivo das Aves, correspondente à 32ª jornada da Liga Noz. Estamos com o treinador Nuno Manta Santos, que vai responder às perguntas enviadas pelos jornalistas. Vamos começar com as questões da Lusa. Mister, o triunfo frente à vitória de Setúbal permitiu atenuar alguma da frustração acumulada com a sequência de resultados negativos que resultou na descida da divisão? Nós nunca podemos, ou tarde antes mais, nunca podemos com um jogo ou com uma vitória esquecer tudo o que está para trás. É verdade que foi uma vitória que nós trabalhamos muito para alcançá-la, mas não nos faz esquecer os objetivos que não foram cumpridos, ou os outros jogos que a gente devia ter ganho, conquistado pontos e não o fizemos. O que eu quis dizer também é que era importante uma vitória para dar algum alento à nossa equipa, para a gente continuar a trabalhar, a acreditar no nosso trabalho e a discutirmos os jogos e eles sentirem que a gente podia ganhar aquele jogo que ganhámos e poderíamos ter ganhado outros jogos que não ganhámos. Que reflexo espera para o jogo frente ao Santa Clara, dado que as duas equipas já não têm nada a perder ou a ganhar? Eu acho que ambas equipas têm muito a ganhar. Se vão jogar, têm ambas a ganhar muito. Não só a representação da sua instituição, neste caso aqui o Aves representar o seu clube na melhor forma possível, e também como individualmente os jogadores terem potencialmente condições para se mostrar o seu valor. Ambas equipas amanhã vão querer ganhar. Penso eu que vai ser um jogo interessante, apesar do calor, que pode vir a condicionar um pouco o rendimento dos jogadores em jogo. Em que medida as recentes rescisões de contrato condicionam a sua missão? É um assunto que não apetece falar neste momento, e estou aqui apenas só para falar em relação ao nosso próximo adversário, fazer essa antevisão. São jogadores que deixo de contar, têm que arrejar soluções perante as dificuldades que uma pessoa tem, e essa é a nossa função de treinador, encontrar soluções para que a equipa mantenha sempre o mais alto rendimento. Não tem esses jogadores, têm que arrejar soluções. Agora as perguntas do Jornal Record. De que forma o Aves pode ferir este Santa Clara cheio de tranquilidade e com a vida resolvida na classificação? Nós não queremos ferir ninguém, nós queremos discutir o nosso jogo com caráter, compromisso, respeito, e lutar-nos até ao fim pela vitória. Uma atitude competitiva excelente, que é isso que eu pretendo da nossa equipa neste momento. Nuno Manta já tem a situação definida para a próxima época? Como disse há pouco, estou aqui apenas só para falar da antevisão do jogo. No final do jogo contra o Moreirense, disse e cito, que há outras questões que depois falaremos, acerca da temporada do Aves. Queres envolver? Como disse há pouco, estou aqui para fazer a antevisão do jogo, não estou aqui para fazer uma reflexão da época esportiva do Aves. Agora a pergunta do Jornal da Bola. Como encara o desafio de treinar o Aves com os problemas que têm ocorrido? Não quero ser insistir naquilo que disse até agora, mas vamos falar sobre o Santa Clara. Vai ser um jogo difícil, uma equipa muito forte, bem organizada defensivamente, ofensivamente, está estável na classificação, tem neste momento boas condições de trabalho em relação a outras equipas, e nós queremos ir lá dar amanhã uma alegria a nós próprios. Para terminar a pergunta do Jornal do Jogo, em virtude de já estar definida a situação do Clube Desportivo das Aves, e independentemente de saber se fica ou não, já está a preparar a próxima época? Não, estou a preparar o próximo jogo, que é amanhã contra o Santa Clara. Obrigado por nos ter acompanhado nesta antevisão ao jogo contra o Santa Clara, que terá transmissão amanhã às 17h, na Sport TV1. 14h, 17h, 19h e em virtude de já estar movimentos, horas e trabalha pir steindo para o Santu. do do Jornal 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 do Jornal. Obrigado.